salve salve galera tudo beleza tudo tranquilo e tudo suave com vocês pessoal bom sou julio costa criador de conteúdo aqui do youtube onde sempre nós estamos postando as informações do mundo rodoviário pra vocês pessoal bom e hoje chegamos aquele quadro mais aguardado da galera que a renovações de frotas que ocorreram durante os últimos dias bom deu uma acumulada nas inovações e algumas questões que eu tinha deixado para comentar no vídeo próximo sobre algumas inovações que eu não tinha certeza das informações então nesse eu vou trazer aqui neste quadro lembrando que o like é muito importante e ajuda no crescimento fortalecimento do canal me dá aquela força aquela moral beleza bom sem perca de tempo então vamos falar para vocês algumas inovações que ocorreram durante os últimos dias vamos lá então bom pessoal começando com as renovações de frota vou trazer mais uma atualização que eu tinha dito sobre essa empresa líder lá de teresina no piauí que eu falei que era 1.200 tá na verdade é 1.350 tá para estar adquirindo não sei se é só uma unidade do marcopolo new g7 1.350 sobre o chassi mercedes benzokinhas rsd 6x2 tá segundo a renovação de frota empresa jj tour na cidade de anápolis em goiás está adquirindo uma unidade do marcopolo g8 1800 dd sobre o chassi Scania k448 por 2 de 15 metros eu não sei qual é a configuração deste veículo aí tá mas acredito que essa renovação deve ser 40 e poucas poltronas em cima acho que 12 embaixo acredito eu né terceira renovação de frota empresa vanditur da cidade rio do sul santa catarina está adquirindo a uma unidade do marcopolo paradiso 1800 dd sobre o chassi Scania k400 6x2 inclusive acho que o jota fez um vídeo desse carro né já que a garagem da catarinense fica lá na onde que fica essa empresa né rio do sul é quarta renovação de frota empresa expresso veracruz a cidade de joabotão dos Guararapes no pernambuco está adquirindo unidades do buscar elbus ft sobre o chassi volkswagen 17230 quinta renovação de frota empresa mundial fretamento turismo a cidade de acredito de pouso alegre em minas gerais está adquirindo a unidades do buscar elbus ft sobre o chassi volkswagen 17230 eu acredito que de duas a três unidades que essa empresa está recebendo aí tá sexta renovação de frota empresa prime plus de fortaleza no ceará está adquirindo a duas unidades do comil versátil e gold os veículos estão vendendo sobre o chassi volkswagen 17230 o veículo conta com 45 pontões executivas conectores usb individual sanitário eliminação em led ar-condicionado e acessibilidade para cadeirante sétima renovação de frota empresa viação garcia da cidade londrina no paraná está adquirindo a mais 10 unidades do marcopolo g8 1800 dd sobre o chassi mercedes-benz oquinhas rs dd 8 por 2 de 15 metros oitava renovação de frota empresa transa é trans transtusa né da cidade de joenville em santa catarina está adquirindo a unidades do buscar elbus 320 sobre o chassi volkswagen 17230 nona renovação de frota empresa transmargo da cidade de resende no rio de janeiro está adquirindo a unidades do buscar elbus 320 sobre o chassi volkswagen 17230 décima renovação de frota empresa expresso jk da cidade de brasil no distrito federal está adquirindo as unidades do como campeão invictus hd sobre o chassi volvo b420 r6 por 2 os veículos contam com acessibilidade para cadeirante ar-condicionado conectores usb individuais monitores e 22 poltronas leito prêmio e 5 poltronas leito cama em baixo na décima primeira renovação de frota empresa advenso transa tour da cidade de são paulo em são paulo está adquirindo uma unidade do marcopolo para de 8800 dd sobre o chassi mercedes-benz o 500 rsd 6 por 2 décima segunda renovação de frota empresa jmar que é do grupo da novo horizonte está adquirindo as seis unidades do marcopolo new senior sobre o chassi mercedes-benz o 916 décima terceira renovação de frota a empresa pevidor turismo na cidade de cuiaba no mato grosso está adquirindo uma unidade do marcopolo opolo g8 1800 dd sobre o chassi mercedes-benz o 500 rsd 6 por 2 décima quarta renovação de frota a empresa a s service de são paulo está adquirindo oito unidades do marcopolo viaja 800 com chassi mercedes-benz o f17 24 os veículos são configurados com o botão executiva suporta pacotes para acomodar pequenas bagagens luz de leitura direcionar janelas com cortinas que protegem dos raios solares parede né banheiro saída de emergência né é acondicionado além de contar aí com a um sistema para cadeirantes né décima quinta renovação de frota empresa gertaxi do fortaleza no ceará está adquirindo aí a dez unidades do comum versátil e gold sobre o chassi mercedes-benz o f17 21 os veículos conta com 48 para o trânsito executivas elevador a decilidade e retarde olha só né galera e a última renovação vai para a empresa expressa itamaraty da cidade de são josé do rio preto a empresa está adquirindo unidades do buscar é o bus ft sobre o chassi mercedes-benz o f16 21 bom galera então essa aí foram as renovações de frota que ocorrer durante os últimos dias espero que vocês gostem do vídeo deixe o like se inscreva no canal e ativei as notificações bom vou indo nessa e eu tenho mais notícias depois para trazer para vocês aí beleza então forte abraço deus abençoe vocês vindo nessa aí e eu fui o que é que é portada achei nem eu só só quis abrir o rombo só para ficar mais fácil para mais tarde desde manhã eu fui ligar o carro pode que eu não quis pegar Será que foi porque ele molhou de chuva pode ser eu acho que eu mandei uma carga na bateria dele então que hora que foi isso você foi levar os moleque ah porque eu não tô andando com ele né Então eu sou eu 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 o e O que é isso?